A gata que o Éden trata, ele trata todos os animais aqui ó, aqui é a loja do Éden, é a loja de ração, ele acabou de fechar, olha aí ó, uma loja boa né, chama Trada e Pesca, vem aqui na Trada e Pesca, você vai encontrar qualquer coisa, ração, artigo de pesca, agora fechar da pesca é melhor ainda, você compra peixinho né, aqueles artificiais que pega mesmo, já comprei aqui e pega né, tem o camarão doido né, aquele peixe é muito bom, aquele peixe lá, tem pego bastante, então vem aqui no Éden, talvez ele tenha, agora ele está fechado, não dá para saber, mas é Trada e Pesca ó, é só chegar aqui em frente ao Poço do Guinho e se informar, tem rede, tem tudo aqui, agora ninguém está comprando rede porque está fechada a pesca né, mas ele vende tudo aqui, Vale de Pesca, Morinete, tudo, Carretilha, tudo, rações, olha aí ó, ração ó, tá bom?